Então, tá aí, né, o Valberto vai deixar a comissão, ele foi o único presidente até agora, porque ela foi instituída, ele foi presidente da comissão, então tá deixando, o Romualdo Tadeu vai assumir esse cargo, segundo o Stefano, ele deu entrada, mas ainda falta a publicação oficial, pra que aí de fato o Romualdo possa assumir esse cargo e ficar à frente. Eu sei que a gente não é ninguém na fila do pão, Iago Sarinho e Ivo Marques, mas vocês que trabalham na imprensa esportiva paraibana há muito mais tempo do que eu, dá pra gente fazer uma avaliação dessa gestão de Valberto Lira nessa comissão? É um caso, assim, de amor e ódio, a gente pode dizer que ele sai, mas assim, vocês, enquanto imprensa, enquanto pessoas que trabalham com esporte aqui na Paraíba, que obviamente tiveram o trabalho muitas vezes até pautado mesmo, né, pelo próprio Valberto, pelas decisões dele. Várias vezes. É, várias vezes, o que é que vocês, qual a avaliação, assim, do trabalho de Valberto, né? Vamos começar aí. Foi ele que instituiu a comissão, ele próprio, ele criou, presidiu... É, exatamente, eu acho que ele foi muito rígido, né, em tentar cumprir tudo aquilo que tem no estatuto do torcedor. Em alguns momentos, né, também tinha hora que era muito barulho e pouco resultado. É, e tinha, assim, muito conflito, né, acho que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas de forma mais fácil, sabe? A gente teve muito problema aí, né, até pra se adequar, né, às condições da Paraíba também, né, porque ele tava, assim, nivelando por cima, né? A gente vê que em alguns estados, não só na Paraíba, há muita dificuldade em cumprir a risca, aquilo que tem, né, Lucas? Então, acho que houve um pouquinho, assim, de dureza da parte dele e isso criou uma série de problemas aí nos nossos campeonatos, né? Mas, não vou dizer aqui que ele estava errado, ele estava indo pela lei, ele sempre mostrava, um cara muito solícito, que a gente sempre que perguntava a ele, ou que entrevistava, ou ele sempre estava à disposição, e explicava, baseado na lei, tudo aquilo que ele estava exigindo. Agora, pra muitos, e faltou um pouco de jogo de cintura, de dar aquele, infelizmente, dizer essa palavra, jeitinho brasileiro, em algumas coisas que aqui a gente não tem condição de cumprir, né, ou pelo menos não teve durante muito tempo, e foi exigido e isso aí criou muito problema entre federação, entre ministério público, enfim, entre torcida, times. Vamos ver agora se o novo dirigente aí, né, que assume o novo procurador, eu estava procurando o cara, procurador. E aí, se o procurador tem mais diálogo, né, e fica a par desses problemas todos que nós tivemos aí, pra poder tentar resolver de uma forma mais amigável, digamos assim. E assim, foram muitas decisões polêmicas, né, tanto essa questão de estádio, de liberação, quanto a questão de torcida, torcida única. Assim, nessa gestão de Valberto, é claro que eu não estou pegando esses 20 anos aí completos, mas desde alguns anos, quantos clássicos aqui na Paraíba a gente meio que já se acostumou em ver com torcida única, né? Assim, grandes jogos, na Paraíba até finais, como foi no ano passado. Então, vamos ver, por exemplo... E isso acabou muito a emoção dos clássicos, né? Que ele acabou deixando, né? É, torcida única, pra mim, foi a pior coisa. É, eu não me recordo, assim, aí eu sou ruim de memória também, vocês são melhores, mas qual o grande jogo aqui na Paraíba que a gente teve, assim, por exemplo, com o time aqui de uma pessoa, vamos pegar o Botafogo e o Campinense com as duas torcidas, Botafogo e o 13 com as duas torcidas... O último jogo, assim, com muita gente mesmo, foi em 2013, né? Afinal, do Paraíba, assim, com muita gente... Com as duas torcidas. E não houve absolutamente nada. E o jogo em Campina Grande, o 13 foi derrotado e não houve absolutamente nada. É, eu... Eu acho que tem coisas importantes que foram nesse processo aí do Nudetor, e eu não vou nem personificar na figura do Valberto Lira, mas falar do Nudetor, que de algum modo a gente tá falando dele também, né? Quando a gente fala do Nudetor. Mas eu acho que houveram ganhos importantes em termos estruturais, mas eu entendo, e isso eu concordo com o Nudetor, eu acho que houveram excesso em vários momentos. Acho que houve, por muito tempo dentro da comissão, uma falta de entendimento do que é o futebol, né? Eu acho que o Ministério Público, que tem essa função tão importante de fiscalização e regulação, em muitos momentos, faltou ter um pouco mais de compreensão de como as coisas são. Acho que o Ministério Público perdeu uma grande oportunidade nas reformas do Almeidão e do Amigão, porque são várias intervenções que, depois das reformas, continuaram sendo feitas, e acho que o Ministério Público deveria ter sido mais ativo durante aquele processo. Durante a reforma? Porque foi o melhor momento que nós tivemos para realmente melhorar as praças esportivas. Então, todo ano uma exigência nova, uma exigência diferente, por que não um planejamento mais claro, inclusive de passar para o Poder Público o que é que tinha que ser feito logo de uma vez, né? Porque a lei não mudou. A lei não mudou. Não houveram grandes mudanças na lei do Estação do Torcedor. Então, assim, eu acho que nesse sentido, houveram algumas falhas e isso prejudicou muito o futebol, tá? Ninguém me convence, ninguém me convence de que a gente tem que ter torcida única aqui na Paraíba. Ninguém me convence. E não resolve, e não resolve. E violência tem com o Torcida Única. Não, tanto que já tiveram vários jogos com o Torcida Única e aconteceram. Não é sobre a Torcida Única ou não, são sobre outras coisas, né? E vários ambientais. E é isso. Nós não foram dentro de estádios, não. Foram fora do estádio. Quer dizer, aí é uma questão policial. Pois é, e não resolve. E não... É isso que eu estou dizendo. Não resolve o problema. A gente teve um jogo agora em Recife, inclusive, no jogo do Náutico. Teve uma confusão. Torcida Única, dentro do estádio, teve uma confusão. Então, assim, não é isso que resolve. Aí tem a proibição das bebidas alcoólicas também, né? Que essa até eu acho mais justificável, porque tem um princípio básico, apesar de eu acho que também não ser o ideal. Eu sempre penso o seguinte, eu acho que se a gente vive num estado de direito, numa sociedade, e que essa sociedade não é capaz de resolver pequenas situações, o que é muito mais perigoso, Elisa, um bloco de carnaval, por exemplo, é um jogo de futebol. Um bloco, com certeza. Todo mundo é espalhado, que todo mundo pode levar o que quiser, não tem controle de entrada. E por que o bloco tem bebida, o bloco tem banda, tem tudo? E por que o estádio de futebol não pode ter? Eu não estou dizendo aqui que não tem que ter o bloco. Tem que ter o bloco, tem que ter o jogo de futebol com as duas torcidas, e o poder público tem que ter a condição de garantir a segurança, e tem a condição de garantir. Eu tenho certeza absoluta. Nós conhecemos a Polícia Militar da Paraíba, a gente conhece a Polícia Civil da Paraíba, o Departamento de Inteligência das nossas polícias, a gente conhece o Corpo de Bombeiros, são forças que são preparadas para dar a condição. E estão dando exemplo agora, não é, não é, não é, esse cara na para fazer a época? Pois é, no Carnaval, exatamente. Eu estive em dois ou três blocos, os grandes aí, e não vi problema nenhum. Não tem confusão. Muita polícia, muito bem organizado, então tem que fazer a mesma coisa em relação ao futebol. Aí é isso que a gente não entende, porque só nos jogos de futebol isso não acontece. Então eu acho assim, que tem avanços importantes, nessa necessidade do cumprimento. De fato, era tudo muito de todo jeito, e aí eu acho que é importante. Acho também que muitas vezes, acho também que muitas vezes, se jogou para a imprensa, sabe? Sempre se gostou muito de imprensa, é um fato, né? E acho que a imprensa sempre contribuiu muito também com isso. É uma crítica que a imprensa para a Banda deviu fazer, porque em muitos momentos deu muito espaço demais, e foi muito alarde em coisas que não eram tão grandes como foram. E isso acabou criando, de certo modo, um monstro, que gera isso que a gente vive hoje. E aí o monstro não é o procurador, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que, eu digo, o monstro que eu falo é o momento que a gente vive, essa situação que a gente vive. Mas eu acho que a figura do Valberto Lira foi uma figura importante, deixa aí uma história. Como eu disse, entre erros e acertos existem erros, mas também existem alguns acertos. Eu espero que haja no próximo procurador parcimônia, tranquilidade, para encontrar as soluções e não exaltar os problemas. Eu acho que a gente tem que encontrar as soluções para garantir que o futebol possa crescer e que possa ter duas torcidas e que o espetáculo possa ser visto. O que a gente tem visto nesses últimos anos é uma redução de público nos estádios, porque se dizia que torcida única ia ajudar a ter mais gente no estádio. Falso. Se dizia que torcida única ia acabar com as brigas e confusões dentro e fora dos estádios. Falso também. E essa é a realidade da Paraíba e do Brasil todo. Está sendo revistido isso no Brasil todo. Hoje é um grande debate e eu acho que a Paraíba pode e tem as condições tranquilamente para poder ser um estado que garanta o futebol no seu ápice e o futebol no ápice ele acontece com umas duas torcidas em campo, porque o espetáculo é em campo, mas é acima de tudo nas arquibancadas. Não, e eu nunca entendi porque o Nudetor, né? Nessa pronúncia, ele é baseado no estatuto do... Torcedor. Torcedor. E aí você tira, para mim, o direito principal do torcedor é de torcer. É estar perto do seu time. Aqui na Paraíba a gente não tem transmissão do nosso Paraibano em TV aberta, é só por stream, ou seja, só assiste quem pode pagar. E aí eu nem posso pagar, mas também não posso ir no jogo do meu time, porque só pode... Só posso se eu estiver em casa. Se ele for mandando... Torcedor é punido por causa de uma minoria que não é torcedor. Exato, então assim, eu acho isso de uma crueldade, você tirar o direito do torcedor de estar perto do seu time. Eu acho isso muito cruel. Eu estou com uma Paraíba, que tem divisas curtas, né? Então aqui seria um lugar para a gente ter um campeonato com muitos visitantes, né? Exato. Porque no Saitão Litoral você consegue se deslocar. Para o torcedor apaixonado, é tranquilo fazer essa volta, né? Então assim, eu acho que concordo plenamente com você. Eu acho que o que a gente tem mais feito nesses últimos anos é tirar o direito do torcedor. Que é o principal, porque você fala, ah, segurança e tal, mas o primário é torcer. É você permitir que ele esteja perto do time de coração dele. Se você tira isso, você está tirando todo o principal direito. E aí todos os outros... E o próprio Estatuto do Torcedor prevê, por exemplo, carga para a torcida, visitante, a obrigatoriedade, inclusive, do espaço para a torcida, dos visitantes. Então assim, é aquela história, né? A lei depende muito de quem vê, né? Infelizmente, eu acho que, e isso eu concordo contigo, Elisa, talvez esteja sendo visto só um lado, só uma parte da lei e que eu acho que, inclusive, é talvez uma das menos relevantes, assim, porque eu tenho certeza absoluta, reitero, que as forças de segurança da Paraíba têm toda a condição e a capacidade de garantir duas torcidas, três, quatro, quanto for, o que garante eventos muito maiores, inclusive, no meio da rua, com aberturas. Você tem, no estádio de futebol, você tem, só se entra por um canto e só sai pelo mesmo canto. Tem umas grátis que separa a torcida. Tem separação, tem como botar a catraca, enfim, você tem todos os instrumentos possíveis. Revista, tudo. Aí vamos botar a câmera, então, peça para botar a câmera, peça para ter catraca, aumenta a quantidade de revistas, cobre dos clubes para colocar segurança também, mas não tire o torcedor. Faça tudo, menos o que tem sido feito, que é a solução mais fácil. A solução mais fácil é tirar o torcedor. E aí você exime toda... Sempre optam por ela, né? Você exime toda a responsabilidade do debate. Só que aí você trabalha o futebol. Então, eu acho que, espero que essa mudança aí... Agradecendo ao Roberto Lira pelos serviços prestados, bom descanso, né? Meleci de 42 anos. Boa aposentadoria, né? Vá em paz, cuidar dos seus netos, felicidade, saúde e sucesso. Acho muito difícil. Felicidade, saúde e sucesso e que o próximo procurador possa... Essas nossas demandas aqui possam ser ouvidas na medida do possível. Vou falar da unifascismo... E aí? E aí? Abertura